Grácia e paz em Cristo Jesus vitória sempre 2021 Espírito e vida 2021 será um ano de grandes transformações para nós da Igreja. Deus nos dará novas direções, abertura de portas para o crescimento da Igreja em geral. Amém. Glórias ao Senhor. Meu irmão, temos que estar em um só Espírito. A Palavra de Deus nos dá a direção do Espírito. Em João capítulo 3, o apóstolo diz que a carne dá a luz à carne. Aleluia. Mas o Espírito dá à luz ao Espírito e é um com o nosso Espírito. Então, a carne ilumina a carne, mas o Espírito dá a luz ao Espírito de nós, ao nosso Espírito. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Meu irmão, vamos entrar em Espírito com Deus. Vamos andar nas coças do Senhor. Vamos dar graças também. Estamos no mês de dar graças. Dia 25 de novembro. Vamos ter o serviço de ação de graças. Prepare-se para ser fiel ao Senhor. Temos que orar também porque a pandemia está se levantando outra vez. Se está aumentando o número de hospitalizados, de pessoas morrendo. Temos que reclamar, pedir o milagro a Deus. Orar também por este país que está dividido. Não há paz, não há acordo, não há concordância. E quando não há paz, não há acordo, as coisas não avançam. Vamos orar. Prepare a água, os nomes para a oração. Padre Santo, Deus Todo-Poderoso, em nome de Cristo Jesus. Nós temos recebido a revelação de que temos que estar em um só Espírito. E que o 2021 será um ano de Espírito e vida para nós, para nossas famílias, para nossas iglesias. O Senhor está preparando a abertura de portas, crescimento espiritual, grandes vitórias, grandes conquistas, Senhor. Mas nós temos que dar espaço, entrada ao Espírito de Deus com Sua Palavra, com Sua Presença, para que o Espírito de Deus possa iluminar nosso Espírito. O Espírito de Deus possa conduzir e guiar nossas vidas em todos os caminhos que devemos andar. Padre Santo, querido, amado, declaramos, nesta manhã, neste dia, chegando a mais um final de semana, oramos, clamando que os enfermos sejam sanados. Visita, ora, os hospitais e as clínicas e cura os que estão sofrendo, os que estão padecendo. Oh, Deus libera os cautivos, visita as prisões, os presídios, as cárceres, visita os filhos nas calles, visita, Senhor, as casas de recuperação, ancianatos. Bendice, Senhor, aqueles que estão necessitados, protege os trabalhadores da área de saúde. Bendice as igrejas, os ministérios, os pastores. Abre a porta, Senhor, para o crescimento, para a unidade. Bendice nosso país, Senhor. Quita, meu Padre, este espírito de divisão, de rebelião, de confusão. Meu Padre, faz a obra, meu Deus, pon em ordem a tua casa, pon em ordem a este país. Oh, Deus, declaramos 2021 um ano de vitória, um ano de bendição para toda tua igreja, esparcida no mundo inteiro. Que as pessoas aceitem a Cristo, que nossa família aceitem a Cristo, que aquele que está desviado, desgarriado, seja resgatado e volta ao caminho do Senhor. Obrigado, 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 Padre. Te damos as gracias por todas as bendições que temos recebido. Não temos sido dignos, não merecemos tanta bendição, tanto milagro, tanta vitória. Que a glória, que a bendição, que a presença do Senhor seja com cada um de vocês. Em nome de Cristo. Graças e paz, amados irmãos aí da Igreja Paz e Vida de Austin, Texas. Também aos irmãos aqui do Ministério Adoração de Sacramento. Vem esse domingo, vamos continuar com a predicação, Vida Eterna Hora. Estaremos com a série Predicando sobre um solo Espírito com Deus. És uno com o nosso Espírito. Deus és uno com o nosso Espírito. Passa agora esta oração. A alguém que está sofrendo, Hace a obra de Deus, Evangeliza, gana alguém para o Senhor. Quedate em la gracia, Em la paz, Em vitória, Sempre. 2021 já viene Com Espírito e Vida. Amém. Amém. Amém.